Bom, a imprecisão é superior, agora a intercabilidade do conhecimento é muito ruim, ele pode ser usado de várias maneiras e está muito bem implementado, então como é que você compara isso com métodos que usam KERN, que você garante convergência, que é a nossa preocupação sempre, você consegue com os métodos de KERN garantir convergência, para redes neurais não. Então, a primeira coisa, comparado com KERNs fixos, o tipo de KERN tem duas vantagens, o primeiro é a correlação espacial em dados de imagem, e o outro é a correlação temporal em dados de fala, que são às vezes recorrentes. E esses dois estruturas são muito difíceis de você injetar em métodos de KERN. Então, por isso que o Deep Learning apareceu como uma super solução de processadores de tradução, processadores de texto, que se tornaram muito mais eficientes. Mas, pode ser que estejam precisando acontecer. Bom, eu vou falar rapidamente de alguns exemplos desse tipo de aplicação, dessa nossa área de transformação digital. Na parte de petróleo, o que nós estamos fazendo é o que está muito mais ligado com a permanibilidade de poços. então, o que a gente está fazendo é a rocha digital. Então, você pega a rocha, te corta uma fatia do corpo de prova, aí você faz uma tomografia computarizada dela, para ter uma imagem, e aí você dá a imagem usando o Deep Learning, você consegue chegar à terminabilidade. A terminabilidade no laboratório leva, no mínimo, três semanas, você consegue fazer isso em quatro horas. Então, isso para Petrobras é importante, por quê? Porque tudo que um cara que gerencia um campo é saber com que permanibilidade ele está exposto, exposto em cada poço. Para saber o que faz, se injeta, por aí a forma. Bom, a parte de processamento de dados usando dados de telefonia celular, que foi um contrato que a gente fez com a Oi, conseguimos dois anos de todas as chamadas do 21, obviamente sem nenhum nome, nenhum CPF, nenhum nada, só as chamadas. E daí você pode começar a fazer especulações aí. A primeira especulação que a gente fez foi pegar os GPS e calcular as velocidades médias ou dos ônibus, para saber quem está andando, assinando o que der. Depois estudar padrões de mobilidade no Rio de Janeiro. Entender porque que lugares engarrafam, que alternativas você tem, só processando dados que são objetivos, tirados desse conjunto de chamadas telefones, que é muito grande, é mais de 120 milhões. Bom, previsão de interrupção de energia para light, calcentres, análise de calcentres, não chegamos a utilizar o Watson, participamos de algumas interações com o Watson, mas o Watson no Brasil não teve uma divulgação, uma recepção grande pela indústria, devido a custos e confidencialidade que sempre causam suspensões. Na área de petróleo o problema de confidencialidade destrói esses postes de dados. A parte de banco, que está bem desenvolvida, acho que o melhor centro de big data na área de bancos é o do Itaú e é dirigido por um aluno nosso, o Vrusca, que implementou isso e tem mostrado um desempenho bastante interessante. Bom, isso aqui é para falar sobre um problema de traduções. você tem um tradutor online que só foi resolvido usando deep learning e o que aconteceu é que você usando uma LSTM, você conseguiu reduzir em muitos erros. Então, esse problema de ter um tradutor em várias línguas hoje em dia está muito bem melhorado. A própria tradução do Google melhorou muito. Antigamente o tradutor do Google era ridículo. Agora está parecendo até uma coisa mais ou menos fácil. Eu sei que não seja um grande especialista na língua, mas assim, acho muito melhor. Então, esse tipo de rede LSTM foi muito usado e com isso trouxe uma garantia aos sistemas de tradução. tem uma, está circulando no Facebook um videozinho da Microsoft que a pessoa chega, bota um projetor de realidade virtual e cria um holograma dela própria e ela própria começa a falar em japonês. e com o mesmo sotaque, com o mesmo hábitos de falar e bonzinho. Então, de repente, no vídeo aparece uma japonesa que é igual a ela e falando japonês, o que é mais interessante ainda. ou seja, esses ambientes de tradução vão ficar muito automatizados. Bom, problemas de CRM, problemas de estruturas usando delos, isso foi até para psicologia. problemas de composição de combustíveis. Bom, uma área que a gente trabalha bastante lá é a parte de modelos ecológicos. A gente tem um citômetro, um citômetro que é um aparelho que é desse tipo aqui, que fica dentro d'água. Ele tem uma bombinha, a bombinha puxa a água, passa por um cano fininho. Tem dois canhões laser que vão coletando as assinaturas de todos os fitoplanctons e seres que estão na água e transmitindo pela internet a composição que ele faz aqui. ele passa a água, passa partículas e tem esses dois canhões laser que ficam em um milhão. Coisa de 20 mil partículas por segundo, o que dá para você montar redes ecológicas e dá para você perceber a alteração de qualquer poluição instantaneamente sobre o desempenho da rede. Nós fizemos isso para a Raio do Cabo e para estudar a poluição da Praia dos Anjos. Aqui nós temos aqui uns estaleiros, aqui está o Instituto da Marinha, aqui está a Praia dos Anjos. Aqui é um lugar onde tem mais resurgência no Brasil e é um lugar lindo, dá por cima, porque tem grande interesse turístico. E com isso você pode montar um esquema em que você queira saber onde é que as concentrações de fitoplancton estão acontecendo, onde é que tem mais bactérias, e aqui a Praia dos Anjos está cheia de bactérias, onde é que tem vírus, vírus também na Praia dos Anjos, a taxa bactéria fitoplancton e vírus bactérias também. Então você pode ter um monitoramento instantâneo e contínuo de entender o que está acontecendo com esse sistema ecológico marinho. O principal, otimizar reservatório de petróleo também é um interesse da Petrobras. Nós temos trabalhado bastante com isso e fazendo modelos aí, entrou esse slide em português aí porque era assim que estava. E a gente tem conseguido bastante precisão nas operações de injeção de posse. Previsão de cargas horárias, algo que nós fizemos com a OMS. E na diplência, fizemos bastante coisa relacionada à predição financeira. Esse aqui é um sistema que usa text mining e data mining para intraday, para acompanhar a bolsa. Esse aqui, ele está ligado ao mercado financeiro do índice em Bovespa, que usa deep learning e usa máquinas de apesidado extremo, lá de Bovespa. Utilização e processamento de sinais. O assunto que eu queria comentar também é relacionado ao investimento de inteligência artificial. Então, você vê que, por exemplo, a China está usando a inteligência artificial para ganhar a dominância do assunto até 2030. Hoje, ele investiu um bilhão num prédio novo de inteligência artificial. Ou seja, essa área está sendo motivo de grandes investimentos. E a América Latina está aqui, somando toda, já uns 5,4% aqui. O que a gente quer é transparência, explicabilidade e provar as decisões matemáticas. O que a gente tem muitas questões para responder e que até 2030 espera-se resolver uma porção delas. A convergência de tecnologias é o que a gente, é o nosso carro-chefe para interdisciplinaridade. Daí, vai sair a maior parte das invenções. A gente teve uma experiência muito boa com a Petrobras, que a gente fez uma rede de tecnologias convergente, financiada por eles, que o problema é o seguinte, a Petrobras faz brainstorming e todo ano os caras não conseguem mais ter mudado as decisões. Então, a gente propôs fazer um web application, que envolvia 5 universidades, o ITA, a UTA...